Agora é o Corinthians, que teve aparentemente uma sexta-feira tranquila e aproveitou a oportunidade para apresentar dois reforços. Veja aí na reportagem do Adriano Dolph. Cássio, Gil e Elias, três titulares da última temporada e com chances de deixar o clube nas próximas horas, treinaram normalmente no CT Joaquim Graves. Por incrível que pareça, nessa semana, nas primeiras 24 horas, a gente não viveu nenhum momento de sondagens, propostas, nada. Tudo que houve, que saiu por aí, Gil, Cássio e Elias, foram sondagens de alguns clubes. Portanto, para o clube, nada oficial. A sexta-feira ficou marcada por uma ausência importante, a do técnico Tite, que viajou para o sul do Brasil para acompanhar o casamento do seu filho, que, aliás, é membro da comissão técnica do clube. E o treinador não pôde acompanhar a apresentação de mais dois reforços. O primeiro, o goleiro Douglas, um metro e noventa e três de altura que veio do Bragantino. O atleta seria emprestado pelo timão, mas com a eminente saída de Cássio, foi integrado ao elenco. Não há nada definido e eu procuro viver dia após dia. Hoje eu estou aqui, o Cássio também, então hoje eu estou dando o meu melhor. Amanhã pertence a Deus, então procurar fazer dia após dia o nosso melhor. E o que acontecer, não posso sofrer por ansiedade, isso não vai mudar nada. Isso não vai contribuir nem para a saída do Cássio, nem para mim ser titular. Alain Mineiro participou da campanha de acesso da ferroviária na Série A2 e disputou a Série B pelo Bragantino. E para uma função de extrema carência agora no elenco, o meio campo. Respeito os jogadores que estão aqui da minha posição, Rodriguinho, Marloni, que estão chegando, mas vou buscar o meu espaço. Como você falou, abro espaço ali agora, vou trabalhar todos os dias para que eu possa ser titular da equipe do Corinthians. Com tantos atletas saindo do clube ou com propostas da China, a notícia de que a seleção chinesa perdeu o seu técnico, será que pode assustar a diretoria corintiana? Não. O que vem da China sempre assusta, mas estamos focados. O Tite sabe o que ele tem aqui, todo o apoio, carinho, estrutura, tudo o que ele pede, as preocupações dele diárias, a gente sempre está atendendo ele. A gente tem certeza que o Tite está com a gente, vai ficar e mais uma vez vai mostrar a todos a volta por cima que nós vamos dar, igual, vou repetir, igual foi dado no meio do ano passado. Porque o Corinthians e o corintiano, ele sempre cresce na diversidade. São muitas as brincadeiras que estão sendo feitas nas ruas, na internet, com essa história da...